Ó, diretor, vamos lá então colocar o computador para processar aqui o nome do vencedor ou da vencedora desta promoção que é um sucesso. Grupo Exxon paga o meu coletor. Aqui, ó. Atenção. Na bateria da Dufy. Olha aí. Tiago Duarte. Final do telefone. 7793. Tiago Duarte. Tiagão, levando aí, ó, 100 reais no bolso. Se você conhece o Tiago Duarte, pode ganhar para ele, mandar a mensagem para ele, que ele acaba de ganhar 100 reais. Ele busca quanto esse dinheiro? Manhã. Já? Sim. Aqui? Aqui. Ao vivo? Ao vivo. Nossa.